Oi pessoal, eu sou o Vitor e esse é o meu irmão Nico. Oi pessoal! E hoje eu vou jogar Among Us aqui, mas com um convidado especial. A minha mãe! A minha mãe! Cheguei! Essa é a nossa mãe. Oi pessoal! Hoje então eu vou jogar aqui com os meninos. O Almôndegas. Almôndegas, sim. Eu falo Almôndegas. Mas tudo bem, faz parte do show. Eu não sei jogar muito esse negócio ainda, mas eles querem que eu participe aqui do game, tá? Que o papai participou outro dia. E eles estão pedindo que a mamãe participar também, tá? Então eu vou tentar aqui. Vamos ver o que que vira. Se eu vou ser impostor, se eu vou ser tripulante. Mas uma coisa já vou adiantar. Eu não saio da sala... Da cafeteria. Da cafeteria. Eu amo a cafeteria. Adoro ficar na cafeteria. Porque eu falei pra ela que a que menos mata é a cafeteria. Que ninguém mata lá. Porque sempre passa gente lá. Na verdade eu não conheço muito lá do mapa, então eu prefiro ficar ali já que eu vou me enrolar e vou me matar. Ela gosta mesmo de ficar tomando café. Sim, eu fico tomando um cafezinho lá, é ótimo. Tá bom? Então vamos lá, vai. Vamos querida. Eu vou passar o código aí pra você. Tá. Eu vou mandar um pontinho. Oi, já. Vamos lá. Não dá. Já pôs. Vou pôr no polos mesmo. A gente nunca joga no polos. Eu não sou impostor, tá mãe? Tá bom, filho. Eu vou mandar café. Eu vou colocar café. Entrou? Vou colocar café. Você que começa. Eu? Ah. Ah, esqueci de mudar aqui meu nome. Mas depois eu mudo, que tá com acento no dois A. Olha! Vou de olho. Calças voando. Eu vou de papel. Calças voando. Eu vi. Não vou ver. Ah, eu ia ser espião, mas não deu. Ele matou. Ele não tá jogando na mesma sala que a gente, né? É. Porque não deu certo. De entrar os três juntos. Ele me matou. Eu quero perder, meu. Nossa, dois só sobrou a gente aqui. Por favor. Mãe, olha. João. João. Eu sou esse azul clarinho, né? Uma olhinha. Eu sou com papel na cara. E meu pet. Eu sou impostor. Tá? Corço. Só de cinco vezes. Começou, eu vou ver quem é você. Fecha aqui, que senão eu vou ver. Não, não vou ver. Aqui não tem cafeteria. Ué? Mas... Não, eu não quero isso aqui, Vitinho. Não, outro mapa. Não quero. Eu quero aquele que eu gosto. Outro cor. É. Não, muda. É, é, é. Ele vai jogar. Eu joguei hoje nesse mapa. E agora ele já quer jogar diferente da Zika aqui. Eu não quero da Zika. Eu acho... Eu esqueci da sua cafeteria. Ah, deixa eu mudar meu nome. Sim? Tatá. É porque o Nicolas chama ele de tatu. Era pra ser tato, mas ele chamou de tatu. É, era o tato dele, mas aí ficou tatu. Vou entrar aqui, ó. Vai. Não, não diga. Ah, não diga. Porque você me matou. Eu não, filho. Você tá sozinha. Você tá sozinha. Não, eu quero mudar essa coisa com a minha voz aqui. Aí, mudei. Não, eu queria ser exploradora. Mas não, não dá. Você não tem teto? Ah, tem. Eu não sei o único. Eu não tenho teto. Ai, que sim. Qual é a saúde? O meu não tem chapéuzinho de festa. Ah, tem. Festa. Que já tá chegando o aniversário do meu irmão. É na próxima segunda. Nicolás. Né, Nicolás? Sua festinha vai ser no teminha de quê? Ligando de ver que foi. É um joguinho bem legal também. Se vocês quiserem deixarem like nesse vídeo, eu trago aqui pra vocês também. Ah, é? Acabarei. Me matou. É legal. Ah lá, vai começar. Não vou ver. Estão vendo? Tchau, 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 tchau. Aí, sua cafeteria tá de boa. Aqui sim. É o meu lugar, ó. Aqui eu fico. Cuidado pra não matar nas canas. Deixa eu ver. O que que aconteceu? Ah, quer. Mandou a seta. Quem que tá mandando essa seta? Ah, um corpo. Achei. Achei um corpo. Ah, quem é? Quem matou? Não, não sei. Não, não sei. Não tava ninguém perto. Então, vamos em um... Nós dois vamos votar num só, tá? Pra somar votos. Não, vamos... Vamos... Não, Vitor. Vamos votar. Qual que não é o meu corredor? Foi você, Vitor? Terto. Quem será? Eu vou nesse Naruto aqui. Uma cara de que foi ele. Vai no Naruto. Eu sou. Botei no Naruto. Vai no Naruto. Só falta você. Só falta eu? É. Quem a gente vota? Vai embora. Ó, vai embora. Olha. Olha que era ele mesmo. Todo mundo vota mesmo. Todo mundo vota onde a gente vota. E era ele mesmo, eu acho. Era. Uau. Um impostor aí. Fica aí na sua cafeteria. A gente acha que é ele e ainda é. Ah, vou lá fazer. O que que essa rosinha tá fazendo aqui? Que rosinha? A Ingrid. Você acha que ela tá... Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Tá bom. Aí. Não, 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 não. É isso. Não. Vem. Não. Aperta esse botão, ó. Pra quê? Aperta. Eu não. O Gabriel saiu na... Ó, entrou na tubulação. Eu quero abrir. Meu Deus. Perdemos. Perdemos mesmo. Não deu tempo. Ingrid. 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 A Ingrid tá com o mesmo esquema que eu. Ela só quer ficar lá na cafeteria. É porque vai que ela... Ah, não, não é. Era o Gabriel e o outro. E o Naruto. É, o Naruto também. O Gabriel e o Naruto. Vamos matar? Vamos matar. Sai dessa cafeteria. Como é que você sabe que eu sou impostor? Eu vi ali. Você não viu? Tatá, impostor também? Não. Aparece. Eu vou ter que sair da cafeteria? Sai da cafeteria pra matar. Eu vou matar esse já. Não, ninguém pode me ver. Eu tenho que ficar num lugar que tem tubulação, né? Você disse. É. Não deixa ninguém te ver. Não, já matei um aqui. Já saí. Ok. Encontrou o corpo que eu matei. Tá. Eu matei na ele. Nós vamos votar em quem? A gente tem que fazer peso aqui no nosso voto. Em quem? Gabriel. Vamos votar no marrom. No marrom? O Gabriel? O marrom. Gabriel, tá? É o Boruto de novo. Tá, Boruto. Não, o outro era o Naruto. Não, antes a gente jogou e tava o Boruto. Eu votei nele. Eu votei nele. Eu também. Boruto. Você lembra que o Boruto tava branco? Todo mundo falou que era ele? Eu acho que vamos votar tudo nele. Uhul! Pelo menos um aqui. Um, dois, três, quatro. A gente matou tudo. Tchau. Eu ganhei! Eu ganhei! Muito bem, Nicolás! Eu matei o vermelho, tá? Eu vou pra onde eu vou. Vai, acende a luz. Não, não precisa consertar, não. Porque a gente é impostor. Vai ficar na cor. Ok, mata esse. Você conseguiu matar? Consegui. Não, calma, sou eu. Quase que eu te contei. Eu não ia tudo, hein? Não. Matam o Gabriel e nem sim. Nossa! É bom nisso, hein? Hum! Não tô vendo? Eu saí da tubulação na hora de matar. Esperei e matei o Gabriel. Você só fica lá. Onde tem tubulação. Sim, ué. Você não disse que tem que me esconder? Tem que se esconder. Se alguém passar ali, você mata e já se esconde e vai pra outro lugar onde tem tubulação. Daí você fica lá. Quando alguém entrar, você mata e entra na tubulação e vai pra outro lugar. E assim vai. Mas tem duas, tá? É complicado isso. Mas muito bem. Tem duas, tá bom? Tá bom, filho. Vamos começar. Dez de... Nove de dez. Já pode começar. Tá. Agora eu não vou sair da cafeteria. É bom ficar ali. Ninguém te mata. Ai. Ó, a Amanda tá... Um dos impostores é a Amanda, tá? Você já virou? Já. Você já morreu? É, o Naruto e eu. Ah, eu sei. Entra de novo. Vamos, bota na Amanda. Não, não posso botar. Entra. Eu sou fantasma, não é? Uhum. Amanda, tá bom. Eu não sei quem é o outro, mas eu sei que a Amanda nem é o outro. Vou seguir... Acho que é a Renata também. A Renata. Concordou? Deve ser homem. Aí... Olha lá, Amanda. Ela vai ter de fora, é isso? Vai. Só a Amanda votou em você. Porque eu falei que era ela. Mas era ela mesmo. Ah, que que você... Tá, eu vou seguir essa... Ah... Kinata. Ou... Kinata. Vou seguir ela. Vai, que ela... É mesmo! Me matou! Oi. Oi, fantasma, fantasma. Você também. É. Volta, acende lá, negócio. Que negócio? Aperta o botão. Eu não consigo. Eu sou fantasma, que é uma anaditinha. Ovo, tá passando fé com todo mundo. Não, nem todo mundo, só nós três. Olha lá, matou o outro. Nossa. Que menina. Conseguiu... Você é nervoso. Era eu. Matei a tatá. Acho que eu sou menina. Eu matei a tatá. Ô, tatá. Matei a tatá. Vou ficar bem aqui. Na cafeteria, tomando um cafezinho. A Amanda ali. A Amanda. A Amanda. A Amanda. Ó, ela tá no mesmo esquema que eu. Ela tá paradinha. A janelinha. E não é ela. Ai, cadê você? Eu tô aqui. Quem que é esse amarelinho? Sou eu. É você. Não vem perto de mim. Não pode matar a mãe. Se você... Ó, um corpo, um corpo. Amanda. Quem? Eu acho que é a Amanda. Ela veio pra cá. É a Amanda. Amanda? Amanda. Mas a Amanda não tá com cara de impostora. Ela tá ali quietinha. E quando ela fica quietinha, não é ela. Amanda. Estava na... Você vai votar na Amanda? Na dire... Sim. São... Do... Do corpo. Não é, Amanda? Olha o que ela tá escrevendo. Eu não, querida. É você que eu vim indo lá. Vamos votar nessa Amanda, então. Vai. Vota nela. Eu sou... Menino. Vota. Agora ela aprendeu. Ah, não votei na... Eles votaram em mim. Já foi? Já. Tchau. E eu continuo? Você continua. Vota na Amanda. É ela. Tenho certeza. Ela foi na direção do corpo. Eu não vou sair daqui. Ela me chamou de ferida. Geralmente, tatá é menino, né? Porque eu nem posso chamar de outro tatá. Não, cafeteria, navegação... É, você é a... Ai, cadê você pra me salvar? É, eu sou fantástica. Eu não sei... Ah, Amanda tá ali. Fica vendo, então. Fica de olho em quem tá matando. Tá, tá. Eu vou derrotar. Eu acho que não é, Amanda. Não era mesmo. Então, olha lá. Não é. Ela fica quietinha lá na cafeteria, junto comigo. Entra aí. Quando não é ela. Eu esqueci de entrar, gente. Ué. É certeza. Eu já saquei a Amanda. Ela é cegue a mesma maneira que eu. Se ela sair da cafeteria, rapidinho... Já bota nela. Não, ela fica fazendo tarefa. As tarefas que tem na cafeteria. Não, mas quando não é ela, ela fica quietinha lá na janelinha. Sai. Bom, eu vou dar ordem. Vou viajar. Só tem molecada aqui. Ó, a Amanda não está aqui. E ela é ela. Ela é ela. Tá vendo? Ela não está na cafeteria. Ela, se ela estiver na cafeteria, ela não é a impostora. Agora, se ela não estiver por ali, já pode apertar o botão, pé, e botar nela. Já saquei, já. Tem um 18 ali na cabeça, coitadinho. Só tem um 18. Só tem um 18. 4 aninhos, dia 21 de dezembro. Amanda. Segunda-feira. Vou ficar aqui, gente. Olha lá, Amanda. Amanda? Vou ficar aqui. Deixa eu ver se a Amanda está por aqui, eu já te falo. Ó, a Amanda está... Não, a Amanda não está aqui, gente. Não, é muito grande. A Amanda não está. Só está o... O Cauê... Quem quer o Cauê? O Cauê não deve ser também, tá? O Cauê está aqui comigo, na cafeteria, tomando um cafezinho. E eu vou ficar bem de boa na Lagoa. Está ficando escuro. Para, eu arrumo. Amanda. Amanda está na cafeteria comigo. Gente, ela apertou o botão. Eu acho que é ela. Pode votar na Amanda. Vai ser ela. Ela não estava na cafeteria. Eu sou o vermelho. Mentira. Não, é a Amanda. Vota na Amanda. Amanda. Vamos pôr a Amanda. 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 É ela. Amanda. Vota na Amanda. Votei na Amanda. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10. pra nós. Deixa eu ver se a Amanda tá por aqui. Não, a Amanda já virou fantasma. Ah, é, é verdade. Eu tô achando que a gente começou de novo. Ai, o amarelinho. Não, estou eu. Ah, é você. Não esquece mais. É proibido matar a mãe, tá? É proibido. Quem mata a mãe não vai pro céu. É, e era eu mesmo. Por quê? Eu só não tinha maté. Mas por que que já acabou o jogo? É, deve, o vermelho deve ter matado alguém ali. Era a Amanda, eu e o vermelho. Gostou? Então é isso, pessoal. Foi legal jogar com ela. A gente jogou bastante partidas aqui. E... Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.